E aí, você gosta de usar SES? Aqui no DPW nós gostamos muito. E nesse vídeo, para ajudar a acompanhar os nossos tutoriais, vamos apresentar os principais recursos de SES que usamos aqui nos vídeos e tutoriais do desenvolvimento para a web. Lembrando que pré-processadores são uma tecnologia que, a partir de uma sintaxe diferenciada e até com mais recursos, são compilados e aí geram um CSS final. É um arquivo ou vários arquivos com uma sintaxe diferenciada que é compilada e, no final das contas, gera um CSS normal. Só para garantir o entendimento aqui, existem duas sintaxes de SES que são possíveis. O SCSS e o SES, que tem o mesmo nome da linguagem mesmo. É engraçado isso. É o SCSS e o SES. São duas sintaxes possíveis. Aqui, usamos a sintaxe SCSS, que é mais próxima do CSS purão que a gente conhece. E é ela que vamos usar e usamos nos demais tutoriais que apresentamos aqui no canal. Então, vamos lá! Então, estamos aqui no site oficial do SES, que, numa tradução livre, seria folhas de estilo sintaticamente impressionantes. Mas como assim sintaticamente? Isso é relacionado a sintaxe, quer dizer, a maneira como se escreve o CSS. Pode ver que aqui no próprio site é dito que o SES é como se fosse um CSS com superpoderes. Aqui no próprio site oficial, é possível encontrar maneiras diversas de usar o SES, seja através de aplicações ou através de instalação de linha de comando. Mas, para o caso dos nossos tutoriais aqui do canal, você não tem que se preocupar com nada disso. Você só tem que usar o BFB, nosso singelo boilerplate de desenvolvimento web. Temos um vídeo completo sobre o BFB, explicando com detalhes o que ele é e o que pode fazer. Mas, para esse vídeo, tudo o que você precisa saber é o seguinte. Ir até o repositório, copiar o endereço para fazer um clone. Você vai simplesmente dar um git clone e colocar aquele endereço e fazer o clone aí na pasta da sua preferência. Depois, como consta no próprio readme do projeto, você só vai ter que dar um npm install e um npm start para começar a mexer com ele. Nesse caso, já temos aqui uma instalação básica do BFB. Já fizemos um npm install. Só vai ser preciso, então, um npm start. A partir de agora, um watch já está rodando e qualquer alteração que fizermos em sua estrutura será refletida imediatamente, inclusive com o live reload, onde estamos mexendo. Daqui a pouquinho você vai ver. O BFB, na verdade, permite que você use qualquer coisa de SES. Mas, nesse vídeo, vamos explicar o básico sobre os recursos que mais usamos em nossos tutoriais. Para começar, vamos ver variáveis. Um bom lugar para começar é aqui dentro da pasta SES, dentro de Abstract, dentro de Variables. Essa estrutura aqui, se você está estranhando um pouco, assista ao vídeo exclusivo sobre o BFB, que você vai entender perfeitamente do que se trata. Então, variáveis são como variáveis de qualquer outra linguagem de programação. Sua sintaxe é a seguinte. Inicia-se pelo símbolo do dinheirinho, o door sign, seguido de caracteres ou números, também sendo permitidos aí, ifens e underlines. Claro que aqui no meio você não vai colocar um caractere especial. Nenhuma linguagem de programação vai permitir você fazer isso. Basta exerguir as convenções que você já usa atualmente, que não tem como dar erro. Obviamente, é possível usar vários tipos de dados. Aqui, por exemplo, estamos usando um hexadecimal. Aqui já temos um número. Aqui já temos também um número a partir de uma função. Enfim, é possível colocar diversos valores e atribuir esses valores em uma variável de SES. Uma vez feito isso, basta usar essas variáveis da maneira que for necessário, da maneira que for preciso no projeto. Por exemplo, deixa eu só recolher isso daqui e vou abrir o estilo principal, que faz a importação de tudo isso. Daqui a pouco você vai ver o que é esse import. E aqui para baixo, em qualquer ponto, não importa muito nesse momento, vamos colocar o seguinte. Deixa eu só posicionar aqui, lado a lado, o VS Code e o resultado disso no navegador, que como o watch já está rodando e acontece um Live Reload, a gente pode fazer coisas do seguinte jeito. Por exemplo, temos aqui um seletor CSS qualquer do body e podemos colocar aqui o backgroundColor é igual a red. Ao salvarmos, imediatamente ele fica vermelho. A partir das variáveis que temos aqui, ou qualquer outra que você queira criar, é possível usá-la para o valor de backgroundColor. Então, por exemplo, podemos usar GitHubColor, que é uma variável que temos naquele arquivo. Ao salvar, imediatamente, passa-se a cor estabelecida ali. Vamos supor essa cor mais laranja-vermelhado. É um nome que demos a essa variável, basta ser referenciado aqui e, ao salvar, ele fica com aquela cor no backgroundColor. É um uso muito tranquilo de variáveis, que já salvou a pele de muitos desenvolvedores e agora pode salvar a sua também, pode ter certeza. Também é possível usar interpolação de strings. Por exemplo, vamos aqui na pasta de component, criar um arquivo. Não se preocupe com esses detalhes por enquanto, mas aqui eu só vou importar esse arquivo e garantir que, ao mexer com esse arquivo, tudo funcione bem. Por exemplo, aquele código que estávamos fazendo, vou retirar daqui. Ao salvar, ele passou para branco novamente. E, ao colocar aqui nesse arquivo, no component, ele deveria funcionar, pois está sendo importado no arquivo principal. Salvando, tudo deu certo. Então, para exemplificar, temos aqui até um snippet de algo que fazemos corriqueiramente nos tutoriais, que é a criação de um componente. Então, aqui, criamos um cComponent. Perceba o seguinte, no próprio arquivo, declaramos uma variável e atribuemos um valor de string. No caso, ao usarmos dessa maneira, ao invés de colocar aqui diretamente cComponent, colocamos uma interpolação de string, ou seja, o pontinho é o ponto mesmo da definição de classe e toda essa sintaxe é para referenciar que há uma interpolação, ou seja, o ponto cComponent. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui. Perceba que ele faz a interpolação. Inclusive, não confunda variáveis de CES com variáveis CSS. São coisas completamente diferentes. Se vocês quiserem, a gente pode até fazer um vídeo falando sobre essas diferenças. Coloquem aí nos comentários. Uma segunda coisa que usamos bastante por aqui é o aninhamento de CES. O que isso quer dizer? Vamos substituir todo esse código aqui por isso. Não precisa se preocupar com o que o código faz efetivamente. Aqui é só para prestar atenção no seguinte. Temos um nev-ul, um nev-li e um nev-a, que é a definição de uma lista não ordenada, os itens daquela lista e os links nessas listas. O que seria possível fazer com CES? Um aninhamento disso daqui. Então, poderíamos fazer o nev dentro deste bloco, dentro da definição da regra. Seria possível colocar o l, isso vai ficar aninhado. E aqui é possível colocar as regras que forem. E aqui já pegamos outra característica do CES. Os comentários são mais parecidos com linguagens de programação mesmo. Os comentários padrão de CSS são feitos dessa maneira. E veja que ainda funcionam. Mas, dentro do CES, também é possível que você faça um comentário somente colocando barra a barra. Isso é muito legal e muito conveniente. Então, voltando aqui, também poderíamos colocar o li. Seria o nev-li. E também poderíamos colocar a definição do link. Veja o seguinte. Aqui está aninhado a relação do ul dentro de nev. Temos também a parte do li, que é o item de lista. E temos aqui o link. Isso está aninhado, quer dizer, está dentro desse bloco. Temos aqui o nev. Dentro dele, temos outras definições de regra que, depois de serem compilados, vão resultar exatamente nisso daqui. Entendeu? E não para por aí. Você pode fazer diversos níveis de alinhamento. Então, por exemplo, dentro desse A, se estivéssemos trabalhando com uma parte de estados, uma parte de hover, você poderia colocar, por exemplo, hover aqui dentro mesmo e fazer alguma coisa. Entretanto, perceba o seguinte. Se fosse feito exatamente dessa maneira, a regra resultaria em nev-a-hover. Não estamos fazendo efetivamente o hover para o link. Para fazer isso, é necessário algo especial aqui no SES, que é o e-comercial. Dessa forma, estamos referenciando o elemento imediatamente anterior desse alinhamento. No caso, seria o A. Então, ao fazer isso, aí sim ficaria A e o pseudo-hover. Se isso fosse feito fora de qualquer bloco de alinhamento, vou recolher aqui para ajudar a vermos o que está acontecendo. Se isso fosse, por exemplo, aqui, colocasse um e-comercial e hover, isso resultaria, na verdade, do nev-hover. Perceba que o primeiro nível de ascensão a partir daqui é o próprio nev. Então, ele repetiria esse nev e ficaria substituído aqui, fazendo no seletor da regra, nev e o pseudo-hover. Para isso que serve o e-comercial dentro de SES. E se você estava curioso aqui com o arquivo principal, o style.scss, então é hora de revelar para que serve esse import, essa diretiva arroba import. Ela serve para organizarmos melhor a estrutura dos nossos projetos. Se abrirmos para vasculhar a hierarquia aqui, vou maximizar para ficar mais fácil de enxergar, então temos a arquitetura do projeto, a arquitetura do BFB. Aqui dentro de SES, temos o modelo de SMEX, depois consulte lá o vídeo para entender melhor o que é isso. E cada pasta recebe os arquivos que lhe competem, os arquivos correspondentes para que a arquitetura fique segundo SMEX. O que fazemos nesse arquivo principal, importamos todos esses outros. Cada um aqui tem os seus conteúdos, tem as suas definições. Ao importarmos aqui, usando arroba import e referenciando o caminho em que elas estão, tudo isso é como se já estivesse constando nesse arquivo principal. Perceba que, opcionalmente, você não precisa incluir o ponto SCSS. Ele já entende, só de colocar o nome do arquivo certinho, que você quer fazer um import daquele arquivo SES. Uma coisa importante é respeitar a ordem do seu import. Dependendo, você pode ferir a cascata do CSS e causar alguns efeitos indesejados. Então, preste bastante atenção ao fazer esses imports. Eles devem ser na ordem correta. Se você ficou curioso também a respeito desse underline aqui na frente do nome dos arquivos, que inclusive também não precisa ser colocado na importação, isso significa que é um partial. Em SES, um partial é um arquivo que não gerará, na compilação, um CSS propriamente dito. Por exemplo, o style.scss não tem underline na frente. Então, na compilação, será gerado um arquivo style.css com tudo que for feito aqui. Mas, os arquivos que são partial, ou seja, tem um underline no início de seus nomes, não gerarão novos arquivos. Então, na geração final aqui do BFB, somente será gerado um arquivo, style.css. Mas, como estamos usando vários imports aqui, ele vai conter tudo o que for necessário. Recentemente, saiu um novo sistema de módulos para a SES, que vai substituir esse import. Mas, por enquanto, não precisamos nos preocupar tanto com isso. No tempo certo, atualizaremos o BFB e informaremos a todos. Então, assina o canal e ativa o sininho para saber de tudo. Quando a hora chegar, faremos um vídeo de atualização, e aí você vai ficar por dentro de tudo. E, depois de ver alguns desses recursos, a nossa pergunta do dia é Qual é o principal recurso de SES que você usa? Ou, se você preferir responder aí nos comentários, Qual é o principal recurso de SES que você mais gosta? Algo que também usamos aqui, e que talvez sejam alguns dos recursos mais usados de SES, são mixings e functions. Para começar, vamos ver mixings. O que é um mixing dentro de SES? É uma maneira de escrever menos códigos. É uma maneira de usar grupos de declarações CSS que podem ser reusados. Então, por exemplo, pegando o nosso arquivo cobaia aqui, vamos apagar tudo, e criando aqui, seguindo a seguinte sintaxe, arroba, mixing, é o nome aqui da própria diretiva de SES, e damos um nome a ela. Por exemplo, transform. Tal como uma função de linguagens de programação mesmo, podemos passar parâmetros. Então, seria um property, por exemplo. E aqui dentro, podemos usar o que foi passado para fazer diversas coisas. Vamos usar aqui um exemplo muito comum, que já foi usado bastante em SES no passado. Atualmente não precisa tanto, porque o transform tem um bom suporte de navegadores. Mas, naquela época, fazia-se um mixing, já com todos os browsers prefixes possíveis, e aí, na hora de usar, tínhamos, por exemplo, Ccomponent, e para se usar um mixing, usa-se a diretiva arroba, include. Você está incluindo um mixing, e aí você passa o nome dele. Como um parâmetro, você passa o que você mesmo especificou. No caso do nosso código exemplo, é uma propriedade qualquer. Então, poderíamos passar, por exemplo, um rotate 30 graus. Aí, o resultado na compilação vai ser, esse transform com o rotate 30 graus, e claro, com as outras definições do próprio mixing, que seriam alguns prefixes do browser aqui. Esse exemplo mais simples vai permitir a gente olhar o arquivo que está em abstract, o arquivo chamado breakpoint. Nesse arquivo, fizemos uma abstração simples através de um mixing, para facilitar o uso de media carries aqui dentro do BFB. Simplesmente, como foi visto agora, colocamos arroba mixing, vou até recolher aqui para facilitar, demos um nome, então ficou mixing breakpoint, e passamos um valor qualquer aqui, que será o valor desse breakpoint. No caso, optamos por fazer a largura desejada, para o breakpoint entrar em ação. Então, trabalhamos aqui com o if. Sim, é possível usar condicionais no SES. Se o point, quer dizer, esse valor passado, for igual a small only, ele vai colocar uma mídia de 599 pixels. E esse arroba content vai colocar exatamente o que estiver dentro dessa diretiva. Para ficar mais claro, vamos fazer um exemplo prático aqui. No nosso arquivo C-Component, podemos fazer o seguinte, aqui ele terá um background color, github color, ok? E aí, vamos usar aquele mixing, arroba include, e o nome do mixing, no caso, breakpoint. Colocamos então, uma estrutura que vai receber um parâmetro, conforme a definição do próprio mixing. Aqui poderiam ser vários parâmetros. Você vai montar conforme a sua necessidade. Então, colocaremos, por exemplo, o valor smallup. Se formos consultar aqui, smallup vai oferecer um breakpoint que entra em ação a 600 pixels de largura. Retornando, vamos dizer que, aqui no nosso include, o background color vai ser esse azul aqui. Vai começar com uma cor, e quando bater nesse breakpoint, ele vai trocar para outra. Vamos ver se funcionou? Vamos salvar aqui. Ou melhor, não vai funcionar porque a gente colocou o C component. Para a gente demonstrar, vamos colocar o body mesmo. Então, ao salvar, aí sim, ele já ficou azul. Por quê? Essa largura já bateu no breakpoint. Retornando aqui, é 600 pixels. Quer dizer, isso daqui é maior que 600 pixels. Vamos redimensionar aqui essa janela, e ele ficou da cor inicial. Quer dizer, esse cinza mais escuro. Ao redimensionar, ele passou de 600 pixels, e agora pegou essa outra cor. Perceba que estamos usando o mixing com alinhamento. Então, na prática, o que isso vai gerar? Ele vai gerar exatamente isso. Suponha que isso seja o compilado do CSS, tá bom? Vou até separar para não confundir. Então, esse é o SES, e aqui ele vai gerar isso no CSS compilado já. É uma definição de body, é uma regra de body com 333, que é o valor de GitHub Color, e dentro de uma mídia de 37,5em, que corresponde a 600 pixels, ele vai colocar uma nova regra, que vai ser uma cor azul, que é esse DPW Primary. Por curiosidade, podemos olhar o arquivo compilado. Se viermos aqui nas DevTools, é possível ver que ele, em Network, vai baixar um arquivo, e olhando o que foi compilado, podemos observar que aqui para o fundo, isso aqui tudo ele compila através dos imports, mas temos aí exatamente o que demonstramos. Aqui eu até errei o valor do azul, era um outro azul, um outro tom de azul, mas deu exatamente o que colocamos. Temos a declaração de body, e em uma media carry, temos novamente, alterando sua cor de fundo em 37,5em. Rapidinho, só para você ver, tem também a parte de functions. temos inclusive uma aqui, que é o zindex. Então temos a arroba function, a atribuição de um nome, no caso zindex, e passamos um valor qualquer. E aí, usamos a diretiva arroba return, que ele vai retornar alguma coisa, e aí esse map get, de um zindex, e layer, para explicar mais direitinho aqui, para você entender. Na atribuição de variáveis, é possível também usar arrays. Então, se viermos no arquivo variables, veremos que mais abaixo, temos aqui, uma espécie de array, chamaremos assim, de valores para a variável zindexes. Então temos um nome, e um valor atribuído. Temos diversos desses nomes, com valores atribuídos, e é possível pôr, quantos mais forem necessários aqui. Esse map get, simplesmente vai pegar do zindex, o layer, que é o que foi passado, como parâmetro da function, correspondente. Então, por exemplo, se se usa o zindex, passando below, vai ficar menos um. Se se usa o zindex, passando overlay, vai ficar 300, e assim por diante. Por exemplo, se um elemento qualquer aqui, vou apagar rapidinho, só para a gente ver. Esse elemento, teria um zindex, e aqui, usando a função zindex, poderíamos passar, por exemplo, modal. Nesse caso, consultando as variáveis, esse zindex seria de 400. Então, para isso que serve a função. A grande diferença, entre funções e mixings, é que funções retornam um valor único. Já os mixings, como foi visto, podem retornar um monte de coisas, regras das mais complexas. Então, estas são as principais features de SES, que usamos aí, nos nossos tutoriais. Variáveis, alinhamento, importação, mixings e functions. Então, essas são as principais features de SES, que usamos. E mostramos aqui, e vamos continuar mostrando, nos tutoriais do DPW. Claro, existem muitos outros recursos, o SES é riquíssimo, ele apresenta características, das mais variadas, mas, esses são os principais que usamos. Então, a partir de agora, caso tenha alguma dúvida, você já pode acompanhar, com tranquilidade, todos os nossos tutoriais. Muito obrigado, e a gente se vê pela web. Valeu!